Meu filhinho, tambuziu e acabou assim. Ele morreu de que, hein? Meu filho foi um mau súbito. Tomou um susto, foi? Não, eu acho que era problema de coração. A senhora tem certeza? Mas, rapaz, eu não tenho certeza nem da minha vida quando mata a morte dos outros. Você não é mãe dele? Vem cá, e tu por acaso é do FBI pra fazer tanta pergunta desse jeito? Vai, a sua pergunta é aí. O que é isso, dona Gonzaga? Pra que essa ignorância nem no velório do filho da senhora é eu, hein? Eu tô aí de saco cheio desse povo? Ai, meu Deus, é ele mesmo. Ei, bichinha. Ei, quem é você? Meu nome é Ana Paula, sua amiga dele. Amiga? Mulher, tua cara nem treme, mulher. Que amigo o quê? Tu era amante dele. Que isso, Silvia? Meu filho nunca ia me trair, Silvia. Ah tá, agora porque seu filho morreu e virou santo. Vai pro céu agora. É verdade, eu era amante dele. E desculpa se eu vim aqui no velório dele, assim, na presença de vocês, desculpa. Mulher, eu não tô nem aí. Morreu, tá morto. Não serve mais de nada mesmo. Mulher, respeita meu filho, mulher. Meu filho não é dessas coisas, não. E se ele tem, foi só essa daí. Ei, menina, o que é isso? Deixa eu te gritar em aqui no velório do meu filho, doida. Eita, que eu fui porna, viu? Nossa, que amor que eu fui nessa vida porna. Que isso, Silvia? Para de tá julgando meu filho. Você não sabe nem que é essa mulher. Ei, quem é você? Eu sou o ar que ele respirava. Por isso que ele morreu. Rapaz, eu não acredito que tu era amante do meu filho, não. Nós éramos apaixonados. Olha como ele tá lindo, né, do cachorro. É mesmo, é? Eu nem achei. Rapaz, eu não acredito que tu... E essa daí era amante dele? Se não for, era o quê? As professoras dele, né? Porque eu imaginava que ele podia ter uma amante, mas duas, aí é demais pra mim, né? Seu filho foi um grande vigarista, viu, dona Gonzaga? Respeita meu filho, mulher. Respeita. Seu filho nunca me respeitou. Olha aí, seu filho, com uma ruma de amante. Com duas amantes. Falta, eu nunca pensei. Amor! Não! Fela da puta! Amor, eu tô aí. Eu tô bem difícil de você. Pode ter certeza. Você não vai voltar daqui, ele voltou pra cá. Ei! E tu era o quê dele, hein? A mãe! Quem? Essa linda vai defender seu filho, ele todo errado! Cheio de mulher! Uma ruma de mulher desse jeito, me botando os chifres a vida toda! Quer saber? Eu já tô aí de saco cheio. Vão tudo embora da minha casa, seu diabóra! Eu que não faço questão de enterrar uma porcaria dessa. Seu filho foi um fuleiragem. Me traindo com esse monte de mulher. Tempo de eu pegar uma doença. Não sei quando eu pegar um coronavírus. É que todo mundo, eu não quero ninguém aqui. Deixa eu enterrar meu filho em paz! Bora, sai daqui! Ei! E tu ainda tá batendo palma aqui? Vai, se embora também da minha casa, rapaz! Bora! Deixa eu enterrar meu filho em paz! Mas também, né, Devaldo? Tu devia ter combinado comigo, né? Que eu não sabia que vinha esse monte de amantes pro teu empenho, né? Mas, mamãe, como é que eu ia saber que ia vir todo mundo pro meu velório? Meu filho, mas o combinado era você se fingir de morto pra despistar essa Silva, pra se livrar dela dessa megera, viu? Mamãe, depois a gente conversa sobre isso aí. Agora me ajuda a sair daqui, que eu preciso ir logo pro interior antes que o pessoal desconfie das coisas. Me ajuda. É melhor, é melhor. Deixa eu te ajudar aqui. Morreu pensando que eu não sabia que ele escondia dinheiro dentro da caixa de som. Me traiu esse tempo todo pensando que eu ia me vingar. Pelo menos com o dinheiro eu fiquei. Morto é morto mesmo. Bora, meu filho. Me diga logo onde tá esse dinheiro aí, que eu quero a minha parte. Mãe, tem a cama que eu escondi que foi dentro da caixa de som, hein? Eita! Mas tu escondeu tão bem escondido, viu? Que é bom porque ninguém acha. Tem quanto aí mais ou menos, hein? Mãe, tem mais ou menos uns 5 mil reais. Eita, que eu vou lavar a burra! Mãe, só tem 3,20 aqui dentro. Mamãe, você tá sentindo alguma coisa, mamãe? Você tá sentindo alguma coisa? Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que eu vou te dar uma chinelada Coisa que eu não falei bem! Seu cabra safado! Vem cá! Erros errados de gravação. Meu filhinho, tão bonzinho acabou assim. Ele morreu de que, hein? Meu filho foi um mal súbito. Teve um susto, foi? Desculpa. Vamos de novo. Então... Meu filhinho... Ele morreu de... Tão bonzinho... Não, vai começar da começo. Meu filhinho... Tão bonzinho e acabou assim! Que isso, Silvio, meu filho? Nunca mais... Rapaz, eu não acredito que... Ai, gente, me diz aí só um pedacinho... Eu é que não faço questão de enterrar uma porcaria dessa! Fica essa área com seu filho! Arruma... Arruma de mulher! Eu errei, eu errei! Eu errei! Eu errei! Eu errei! Me ajuda! Abracadabra! 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 Vai, zumbi! Vai dar teu... Ai! Ai, que vontade de beber uma Coca Zero! Arruma de mulher! 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 Arruma de mulher!